E tudo de novo no velho cais, o velho cais. Vamos lá, eu escolhi uma vida e lhe dá mais né, em miniguinhos. E aí, caralho. 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 Ah, mano, eu perdi sem pegar a porra do prango. Mano, eu fui muito burro agora. Caralho, que merda. E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, caralho. Caralho. E aí Vamos no Kendris, filho da puta Vamos no Kendris, filho da puta Oh, crap Caralho, já pecou no off I bought a bear, oh, yeah Target locked I bought a bear, oh, yeah Back of the question Yeah Cut Ai, caiu em cima Ah, ele pegou no alto essa Toma, filha da puta Boa, Blaze Essa foi a pior fase aqui pra mim Vamos continuar Vocês não vão se safar facilmente Moço, escuta aqui Você não percebeu que você indicava essa putada de tudo isso Calada Vocês infringiram a lei É meu dever colocá-los na cadeia Central precisa de reforço Mas então as unidades Estão cercados Eles não conseguiram nos pegar Prepare-se Boa, garoto Ele voltou Oi, gente, muito tempo Boa Strixão Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau